O Infobuzz estacionou aqui no Largo da Misericórdia, em Penafiel. E o que é o Infobuzz? É um veículo apetrechado, com computadores, com jogos temáticos e que anda a percorrer todos os distritos do país a passar a informação sobre o que é o voluntariado. Este ano 2011 é o ano europeu de voluntariado, então esta campanha surgiu para isso mesmo, para divulgar o voluntariado no geral e para sensibilizar as pessoas a este compromisso e as pessoas saberem mais um bocadinho. O que é que as pessoas podem conhecer ou aprender aqui dentro deste autocarro? Aqui, nós até há duas semanas atrás estivemos nas escolas e aí com os jovens era uma dinâmica diferente porque tínhamos as apresentações estruturadas, tínhamos várias turmas ao longo do dia e aí nós explicávamos um bocadinho a informação que está disposta aqui na carrinha, mas também estávamos a aprofundar, discutíamos com eles, fazíamos alguns debates, fazíamos dinâmicas para tornar isto mais significativo. Não falar só do voluntariado, mas desta responsabilidade social. Aqui agora, desde que acabaram as aulas, estamos nos municípios, portanto é mais informação e também sensibilizar as pessoas para se disponibilizarem. Os mais jovens são sensíveis à temática e por isso mesmo mostraram-se interessados na ajuda a animais, a idosos ou até mesmo aos mais carenciados. Eu gostava de ser voluntária de animais, porque eu também quero ser veterinária, porque eu adoro animais e gostava de ser voluntária, ajudar os animais. Gostavas de ser voluntária? Gostava. E porquê? Porque o meu pai já é e também acho que ser voluntária é algo que é muito bom. E o que é que o teu pai faz? É bombeiro. Muito bom. E tu gostavas também de ser voluntária nos bombeiros? Nos bombeiros não. E então, o que é que gostavas? Porque eu gostava de ser bombo, era ajudar os pobres, a alimentação e assim. Gostavas de ser voluntária em que área? De ajudar idosos, porque os idosos não podem fazer nada, por si. E o que é que tu mais gostavas de poder ajudar com as pessoas assim já de uma idade? Gostava de as poder levá-las ao ar, a fazer muitas coisas que elas gostam. E o que é que é ser voluntário, sabe? Ajudar alguém sem pedir nada em troca. A Federação Nacional das Associações Juvenis, em parceria com a Entreajuda e o Banco de Voluntariado, conta com a colaboração das autarquias para passar a mensagem do projeto. A presença deste Infobus, numa parceria com a Federação Nacional das Associações Juvenis, pretende exatamente concretizar esse objetivo, chamar a atenção da comunidade mais uma vez, sensibilizar a comunidade mais uma vez, para a importância de aderir ao voluntariado. Pelo país, o autocarro anda também a divulgar o Volunteer Book, uma aplicação lançada este ano pela Entreajuda na rede social Facebook. Mais uma ferramenta de informação sobre o voluntariado. 11 11 Obrigado.